Sete jogos, quatro empates. O que está faltando para a vitória? Para a rede balançar de novo? Matheus chegou disposto a ajudar a equipe. O volante veio da Arábia Saudita e pode estar à disposição de Guto Ferreira nessa partida contra o Bragantino. Estou muito feliz, estou com expectativa muito boa com o grupo, que é muito bom de poder ajudar, de poder me empenhar ao máximo aqui para poder no final do ano estar comemorando esse acesso à Série A do ano que vem. O novo desafio do Criciúma nesta terça-feira será contra o Leão Paulista. O Bragantino está lá na zona do rebaixamento, na 18ª posição. E o Tigre, que está na 9ª colocação, quer aproveitar a vantagem de jogar dentro de casa e, quem sabe, subir na tabela. Foram apenas dois dias de treino e muito frio. Mas desta vez o Criciúma quer descongelar o placar, deixar para trás o 0x0 e arrancar a vitória. E, para isso, tem jogador que já sabe qual será a melhor fórmula. Não é, Aloísio? Então, acho que conseguir um gol no primeiro tempo, já vai dar uma tranquilidade para já subir para o segundo tempo, estudar melhor o jogo e tentar fazer um segundo gol e matar a partida. No jogo de hoje, quem fica de fora é Rogélio. O zagueiro recebeu o terceiro cartão amarelo no empate contra o esporte e vai cumprir suspensão. Durante os treinos, Guto Ferreira testou diferentes possibilidades e fez várias alterações na equipe. Mas a escalação oficial, somente às 9h50 da noite, no estádio Heriberto Ilse.